A Terra e o Tempo Durante o dia, o Sol ilumina e aquece a Terra com seus raios. Mesmo quando está nublado e não conseguimos vê-lo, é possível perceber seus raios iluminando o planeta. Você sabe o que é quando o céu está nublado? É quando o céu está coberto de nuvens. O nosso Sol, ele nasce sempre do mesmo lado, que é o nascente. E quando é a tardinha, o Sol começa a se esconder do lado em que ele se põe, que é o poente. O Sol nasce no nascente e se põe no poente. Quando o Sol se põe, costumamos ver cenários muito bonitos, deixando o céu cheio de cores, é o cor do Sol. A noite, o céu é iluminado pela lua que reflete a luz do Sol e pelas estrelas. Mas como a luz desses astros não chega tão forte como a do Sol, precisamos utilizar a luz das lâmpadas e dos objetos para iluminar os ambientes em que estamos. O nosso calendário, ele marca os dias da semana, os dias do mês, os meses do ano. E uma semana tem sete dias, que são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Lembrando que o primeiro dia da semana é domingo e o último é o sábado. O nosso período do dia é dividido entre manhã, tarde e noite. De manhã é o período que vai do nascer do Sol até o meio-dia. A tarde é o período que vai do meio-dia até o pôr do Sol. E a noite é o período do pôr do Sol até o nascer do Sol. Um dia todinho tem vinte e quatro horas. O nosso ano, ele possui um ano completo doze meses e os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Um mês tem trinta ou trinta e um dias. E um mês também tem quatro semanas. E uma semana tem sete dias.